Um final de semana considerado tranquilo por parte da equipe da Polícia Civil. A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado plantonista deste final de semana, Dr. Paulino, que é delegado titular da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, no qual estava cumprindo o plantão na Delegacia Regional de Polícia Civil. Ocorrências que acabaram sendo registradas apenas de menor potencial. Ele traz mais detalhes de como os procedimentos estão sendo confeccionados aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil. Nesses dois dias e meio, o plantão foi relativamente calmo. Tivemos ocorrências abaixo da expectativa dos plantões anteriores. Tivemos um fato de assalto a moto em Paulo Ramos, cujos autores são de Lago do Junco, um foi preso. Identificamos o suspeito, que é conhecido como Leonardo, vulgo Batata, que foi identificado, mas está foragido. E tivemos casos, aqui predominando na região, de Maria da Penha, além de um furto de bicicleta que acabou sendo autuado em flagrante. Um dos casos de Maria da Penha, também faltuado em flagrante, conduzido para penitenciária. Os demais casos, envolvendo ameaça, a vítima ainda tem esse poder de representar ou não. Geralmente, elas solicitaram medidas protetivas. Então, foi um plantão referente a esses casos, e bem tranquilo em relação aos demais que eu já participei aqui da regional. Há muitos anos eu já entendo que o plantão, como estrutura formal, existe em Bacabal. Já fui regional aqui e já fazia um discurso com a equipe que a gente precisava ter uma equipe designada, nomeada, por portaria da autoridade competente. Isso não existe aqui em Bacabal. que existe uma portaria do regional que escala os delegados, os demais servidores para o plantão. E o grave é que se mistura a sede da regional com a sede, com o plantão. Então, a gente ocupa salas de delegados aqui da regional, do primeiro DP, segundo DP. Isso dificulta muito o nosso trabalho. Mas eu entendo, assim, que o movimento dos delegados é adequado para o que se planteia, o que nós planteamos, pelo que eu entendi, é a implementação de uma equipe de delegados aqui para o plantão. A situação, eu sei que é difícil de isso se realizar imediatamente, mas é um movimento que está caminhando nessa direção. É positivo não só para a categoria de delegado, para os investigadores e para a sociedade, e até para a imprensa também. A gente passa a ter um ponto em que o plantão funciona realmente na condição digna de plantão. Eu vejo o movimento nessa direção.